Eu conheço Do jeito Do visto Sem te tocar Choro e lucho Ouvir Com esse fácil Falto de altar Desconheço A certeza Que lhe fez Exagerar E abrir Meus povos Nananã Cava flores Se ele ver Chega a se envolver Em morrer Querer Nananã Com as cores Que te tem Pedra Sua cor Seja por amor Meu 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 amor Eu conheço Eu conheço Do jeito Do jeito Do jeito Do jeito Sem te tocar Eu choro Eu choro E no chão Ouvir Eu conheço Eu conheço Eu conheço Desconheço Desconheço Sua certeza Que lhe fez Exagerar E abrir meus fogos Cada flor que ele vê Chega, vou ver Em você querer Meu amor 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 Amar por esse nível Chega a se envolver Em você querer Lavra a dor Sem vida Queimado Queimado Amor Seja como for Terra e amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Queimado 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 Queimado